A Maria é uma pessoa criativa, inovadora e adora novos desafios. Tem desenvolvido vários projetos de design de produto, no entanto, as suas ideias têm ficado sempre no papel, pois não tem acesso a tecnologias e empresas que possam transformar os seus projetos em produtos. Até que descobriu o Green Think Tank, uma comunidade criativa onde ela pode dar a conhecer as suas competências, ter acesso a uma rede tecnológica e empresarial, participar em workshops criativos e responder a desafios de inovação. Para fazer parte, ela precisou de se inscrever através de um formulário onde partilhou o seu portfólio e as suas competências, respondeu a desafios e viu os seus projetos serem transformados em produtos inovadores. Junta-te à Maria nesta criatividade em rede.